Os pelos céus cantando vamos combater Ouve o pecado e seu poder A batalha ganha e está A vitória Deus nos dá Breve vamos terminar A batalha aqui E para sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fiel Ao bom capitão Hão de receber laures Como um galardão Leva escudo sim da pé Pois a peleja dura é Mas promessas temos nós Deixa mais lutar, amor Só as flechas do mal não temer Mas combater até vencer Olha os campeões para os céus A vitória vem de Deus Breve vamos terminar A batalha aqui E para sempre descansar Com Jesus ali Com Jesus ali Todos os que são fiel Ao bom capitão Hão de receber laures Como um galardão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencendo avançar E nos a Jesus E da salvação falar Almas ao Senhor levar Eu agradeço a minha oportunidade Essa palma vem forte O que eu faço para pastor e não ser Jesus O Senhor quer te ajudar